E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, sim cara, o vazamento do GTA 6 rendeu um strike aqui no meu canal. É cara, é triste, é duro, pra quem é criador de conteúdo e tem um canal no YouTube sabe que isso daí é um tanto complicado. Primeiro strike que você recebe, eu já recebi alguns strikes aqui no canal né, reagi no vídeo, o cara foi lá me dar um strike, já tomei um que eu peguei uma imagem no Google, modifiquei a imagem e tal, coloquei aqui no meu canal, o cara foi lá e deu strike também. Então eu já tomei alguns strikes no canal, uma advertência né, que você recebe, você receber 3 strikes durante aquele tempo, eu acho que são 3 meses pra expirar, pra sair do seu canal, você acaba perdendo o canal. E ainda bem que eu fiz só um vídeo, que eu ficasse ali na loucura e que eles gravar mais vídeos, porque quando eu abri o Twitter né, foi no Twitter que eu vi né, a respeito do GTA 6, pela manhã no domingo que tava ali aparecendo algumas imagens, alguns vídeos. A princípio eu falei, não vou fazer vídeo, mas depois eu pensei comigo, não vou fazer, é uma parada que eu to esperando muito, eu quero muito que seja anunciado, eu quero muito jogar, eu acho que a maioria de vocês que acompanham meu canal e muita gente mesmo quer que a Rockstar lança o seu próximo GTA. Eu falei, ah, vou falar um vídeo, vou, vou, comecei a ver alguns vídeos e tal, e resolvi fazer um vídeo, aí eu gravei, depois eu gravei outro vídeo, porque o que eu fiz, é, eu comecei a ver outras imagens, outros vídeos, aí eu regravei o vídeo mostrando algumas coisas, mas ainda bem que eu não fiz mais vídeos, porque eu, um vídeo de 10 minutos, eu postei algumas imagens, algum, algum, é, algumas coisas, coisas, tinha muito mais coisas que tinha sido vazado, e a Rockstar, ela me deu um strike, ela derrubou o meu vídeo, é, e parece que do Sun and Play também, acho que a galera que colocou a imagem, fotos, que reagia aos vídeos, provavelmente isso aconteceu, inclusive, é, uns dois dias, né, eu fui entrar no Twitter que eu tinha mostrado o, o cara que tava postando esses vazamentos, os vídeos deles também tava com, tava, tipo, meio que excluído ali, por direitos autorais, né, então, eu já imaginava que isso ia acontecer, o estranho, é que antigamente, o último strike que eu levei, a hora que eu abri o meu canal, já aparecia, ah, você levou um strike, dessa vez não, mano, então, tipo, eu não tava nem olhando, assim, os vídeos, vídeos, eu sinceramente, como eu comecei a ver no Twitter, é, os rumores que a Rockstar tava derrubando os vídeos, derrubando os vídeos, é, a respeito do GTA 6, aí eu falei, eu vou entrar aqui no, no, eu tinha postado um vídeo, não tinha havido nada, né, depois que eu fiz o vídeo a respeito do vazamento, tinha postado no dia, no dia seguinte, não tinha acontecido nada, e aí, depois de dois dias, eu entrei, tava lá, é, essa é a imagem que vocês tão vendo, a respeito do, do strike, ah, é, fazer o que, né, mano, eu não vou ficar aqui chorando, é o direito dela, é, é triste, né, um jogo tão grandioso, como, o GTA 6, uma empresa da hora, que eu gosto bastante, faz as suas M's, né, nenhuma empresa é, é, perfeito, ela tem as suas M's, tem os seus problemas, acho que sugou muito, o GTA 5, tá sugando, né, porque vai sair aí, o, a versão, o, o, o jogo saiu no Playstation 3, aí, remasterizaram, por, por, o, Playstation 4, Xbox, aí, depois teve a versão do PC, que era esperada, que tivesse uma versão do PC, e aí, a Rockstar Rockstar, passou a geração inteirinha, final da geração do Playstation 3, a geração inteirinha, Playstation 4, Xbox One, e aí, ela vem e, e faz o jogo novamente, pro, Playstation 5, e, cobrando ainda, né, esse update, né, é, é complicado, cara, acho que, eu só, vou ficar, mais legal, eu tô bravo com o Rockstar, tô bravo com o Rockstar, eu vou ficar feliz, se você, realmente, anunciar esse jogo logo, pelo que a gente entendeu ali, pelo que os vazamentos, quem viu, tudo indica, quase, acho que uns, pode mudar, pode mudar, pode tá errado, mas tudo indica uns 90%, aquela mulher, aquela mulher, é uma, é um dos personagens, uns protagonistas principais, provavelmente, é, isso vai ser a pegada, né, depois do GTA 5, com três personagens, provavelmente, será, terá três ou quatro personagens, ou dois, acho que um não vai ter, eu acho que vai ter uns três personagens, no mínimo, uns três personagens, aí, e pelo que eu vi nos vídeos, parece que são duas, duas mulheres e um um cara, né, um, um carinha lá, tudo indica que aquilo ali, é, tipo assim, a princípio, a gente tava pensando, será que é, será que não é, será que é o mod, será que é o cara dando, uma trollagem, depois a gente viu que o buraco era mais embaixo, que estavam mostrando muita coisa ali, inclusive, na minha opinião, não sei, né, a gente só vai saber, depois que lançar o jogo, ali tava, perso, protagonistas principais do game, mas aí, enfim, galera, resolvi fazer esse vídeo aqui, só pra falar pra vocês, comenta aí, é, eu só sei que o Sun in Play recebeu também um strike, ele postou no Twitter dele, você viu de outros youtubers que tomou um strike, comenta aqui, beleza, pra mim, é, ficar inteirado aí, e é isso, se gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, fui!